Cenas como essa não são tão raras. Em Goiânia e região metropolitana, em menos de uma semana, pelo menos cinco veículos pegaram fogo. Alguns ficaram destruídos. Em um dos casos, o incêndio aconteceu depois de um grave acidente que deixou três pessoas mortas na Avenida Independência, no setor Vila Nova. Na última quarta-feira, um outro veículo foi consumido pelas chamas, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Segundo testemunhas, o problema foi provocado por causa de faíscas que saíam de um transformador de energia que estava ao lado de onde o carro foi estacionado. Em muitos casos, os veículos têm incêndios sem motivo aparente. Mas o que será que provoca tantos problemas? A gente está aqui com quem entende do assunto, o Caiston, que é mecânico. Caiston, tem uma situação específica ou são vários fatores que podem contribuir para um carro pegar fogo? São vários fatores, né? Inclusive, um dos principais são o vazamento de combustível e os demais são curto-circuito na parte elétrica, uma instalação mal feita de um som, algo do tipo. As famosas gambiarras podem levar a isso? Gambiarras, isso aí. Falta de manutenção também, você falou a questão do combustível ali, o que provoca isso? Falta de manutenção, né? Ressecamento das mangueiras, das conexões. É importante, então, a gente sempre fala da questão da revisão, né? De quanto tempo dá a revisão? Por que é importante fazer a revisão do veículo? É aconselhável ao menos uma vez ao ano. Dados do Corpo de Bombeiros mostram que em 2022 foram atendidas mais de 1.200 ocorrências de veículos que pegaram fogo. Até o dia 16 de outubro deste ano, já foram mais de 900 ocorrências desse tipo. O tenente Castro Alves, do Corpo de Bombeiros, ressalta a importância da manutenção do veículo para se evitar acidentes e orienta sobre o que fazer caso perceba algum princípio de incêndio. Se o veículo estiver em movimento, a gente orienta a parar num local arejado, longe de outros veículos e, em hipótese nenhuma, botar dentro da garagem, sair do veículo, desligar o carro, a parte elétrica, retirar todos os ocupantes e, caso o veículo possua um extintor de incêndio ou alguém próximo possua um extintor de incêndio e esse fogo estiver no motor, a gente orienta a destravar o motor, abrir uma pequena fresta, não abrir ele por completo, porque você vai estar oxigenando o fogo e vai aumentar o fogo e tentar apagar com o próprio extintor. Isso num princípio de incêndio? Isso, o extintor só é usado em princípio de incêndio. Caso esse princípio venha a evoluir e se tornar um incêndio um fogo sem controle, de imediatamente chamar o corpo de bombeiros e afastar todas as pessoas do local. E sobre muita gente acreditar que um carro pode pegar fogo por causa de altas temperaturas, ele explica. O veículo foi programado para trabalhar em altas temperaturas, o motor trabalha em alta temperatura, então, assim, esse calor ambiente não afeta em nada o funcionamento do veículo e não causa incêndio.